Ministro, vamos agora a Teresina, no Piauí, conversar com a Rádio Pioneira AM. Gil Costa, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Tudo bem? Tudo bem, Gil. Bom dia. Ministro, pelo menos, eu teria umas três perguntas para fazer o senhor, não sei se vai ser possível. Mas eu queria, inicialmente, saber do senhor o seguinte. Como o Ministério avalia os dois programas aqui no Piauí? O Minha Casa Minha Vida 1 e 2. E quantos contratos existem, tanto no Minha Casa Minha Vida 1, como no Minha Casa Minha Vida 2? Bom, Gil, com relação especificamente a esses contratos, o número de contratos específicos do Piauí, eu não teria esse dado específico agora. Com relação a essa fase do programa, nós temos aí, se não me falha a memória, para o Piauí, quase 8 mil unidades. Se não me falha a memória, são de 7 a 8 mil unidades. E aí a minha assessoria está ali tentando já levantar esses dados. E ao longo, talvez, do programa nós poderemos falar. Mas eu diria que nós temos, fazendo uma avaliação geral do Minha Casa Minha Vida, na primeira etapa e na segunda etapa, eu diria que nós estamos avançando bastante. Por quê? Primeiro, é que na sua primeira fase, como foi um programa de uma dimensão muito grande, e ele tem uma repercussão também muito grande, mas ele também, como implementação, tem a dificuldade de se iniciar um programa. Então, tudo é novo. Você está pegando um programa que você conceber no papel e que se precisa operacionalizar esse programa. Então, evidentemente que tivemos dificuldades de implementação no primeiro momento. Para o próprio Ministério, como para a própria Caixa, que detém já uma expertise, que detém a experiência de lidar com a questão habitacional, que a Caixa tem realmente esse direcionamento, a vocação para o âmbito habitacional. Mas, como todo programa novo, nós tivemos dificuldades, tivemos que melhorar em algumas questões, tivemos que aperfeiçoar outras questões. E eu diria para você que, na segunda fase do Minha Casa Minha Vida, nós estamos muito mais tarimbados com relação à execução do programa. E, talvez, por isso, nós também estejamos sendo mais rápidos na execução desse programa, na própria análise, na avaliação desse programa. Então, eu te diria, Gil, que nessa segunda fase nós teremos bem mais eficiência no que diz respeito ao Minha Casa Minha Vida 1. Não que não tenhamos tido no Minha Casa Minha Vida 1, mas pela própria experiência adquirida no Minha Casa Minha Vida 1. O que nos dá, sem dúvida nenhuma, uma tranquilidade para te dizer e te afirmar que nós haveremos de ter um resultado muito satisfatório. E o grande exemplo disso que nós poderíamos dar é que a própria presidente ontem já anunciou o aumento de mais 400 mil unidades. ou seja, já vi lembrando que nós tínhamos 2 milhões de casas anunciadas no programa nas duas etapas, 1 milhão na primeira e 1 milhão na segunda, mas pela velocidade já dada na segunda etapa, ou seja, nós já estamos com 600 mil unidades praticamente na segunda etapa, num período bem menor, ou seja, bem mais curto, nos dando a possibilidade e tendo, assim, com muita convicção uma projeção de que haveremos de conseguir esses objetivos muito mais cedo. Nessa fase, eu tinha falado em 8 mil, cerca de 8 mil, são 8.850 unidades que estão sendo contratadas para o Piauí nessa segunda fase, nessa modalidade anunciada ontem na seleção da modalidade via leilão que foi operada. A questão de todos os contratos, você perguntou de forma detalhada, mas acho que com essa informação você já vai ter aí bastante números para trabalhar. Foi um estado que foi bastante contemplado em razão do déficit habitacional e da pobreza, mas nós temos aí uma operação que está a cada dia se aperfeiçoando mais no nosso Minha Casa Minha Vida. E só lembrando ao Gil Costa, da Rádio Pioneer AM, de Teresina no Piauí, assim como todos os outros ouvintes e âncoros de emissoras de rádio, que na página do Ministério das Cidades tem todas essas informações detalhadas sobre o número de municípios beneficiados com essa fase, a segunda fase do Minha Casa Minha Vida 2, em www.cidades.gov.br.